Claquete, take 1! Hey! Galera, sejam bem-vindos a mais um Churrasco e Papo Furado. E hoje muito especial, claro, aqui do meu lado esquerdo, a equipe do Garage Grill. Do meu lado esquerdo também, meu grande amigo Fogaça, esse paizão dos nossos, nosso chef, Masterchef. Tem todos os cursos e vai contar um pouquinho pra gente hoje, um pouquinho de tudo aí, o que acontece na vida dele, a atualidade, que a história do Fogaça todo mundo já conhece, praticamente todo mundo já sabe como é que é a história, a gente vai dar uma resumida, mas a gente quer saber mais a atualidade. Então já vou começar, porque a minha mulher gosta muito de ti, a gente finíssima. Por trás dessas tatuagens, existe um cara romântico e sensível? Essa foi boa, Karine, obrigado pela pergunta. As pessoas me rotulam muito, né? Bad Boy, eu peguei essa imagem no programa Masterchef, pelo jeitão que eu sou, a forma de falar, a tatuagem, mas é o que eu falo pras pessoas, né? Só não chora quem já morreu por dentro. Então eu, como ser humano, tenho o meu lado sensível com as coisas, porque a gente tem família, você tem filhos. Eu tenho a Olivia, que é uma criança especial, que me ensinou muito os pequenos valores da vida. O Lívio, o João e a Maria. E a Maria Letícia. São três, né? E os que estão... Não, nada a ver. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não. Quem saiba, não. Só os três. São os três, legítimos, né? É. E... Ah, eu sou uma pessoa comum, né? É normal, é porque esse negócio da televisão, às vezes pega uma dimensão e as pessoas... Vêem um artista, pode-se dizer assim, acha que é uma pessoa diferente, que a pessoa, sei lá, não sente as coisas, eu sei lá o que pensa, mas eu sou uma pessoa comum. Mas eu posso te falar isso aí, Fogast, te interrompendo, mas eu te conheço muito bem há muitos anos, e eu posso te dizer porque eu gosto, porque tu é autêntico do jeito que tu é, tu é no Masterchef, eu, tu sabe que eu sou fãzão, que eu assisto muito, sei cozinhar também. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu gosto porque tu é aquilo ali mesmo, tu não tem que fazer jeitinho, porque tem muita gente que faz jeitinho, pá, ligou a câmera, a cara já muda, não, não, tu é aquilo ali mesmo. Tu é um cara que trabalha o dia inteiro, tá sempre na função, e aí, como é que tu dá aquela atenção para as crianças? Então, eu procuro o máximo, são uma das prioridades da minha vida, porque a gente vai trabalhando muito, eu sou eu carrólico, eu trabalho demais, você também é um cara que trabalha demais. A gente sabe, a gente sabe. Os restaurantes, estou para lá e para cá, e aí, vento. Quantos são agora, Fogast? São cinco ou mais, né? Eu tenho o Sal Grosso, a gente fechou um lá no Rio de Janeiro, essa pandemia, pandemônio, né, deu uma ferrada geral. Então, fechamos um restaurante, mas agora tem o Cão Velho, que é um bar, um pub, né, que você conhece, tem algumas franquias, tem o Sal, que é o primeiro que fica no final da Paulista, o Salzinho. Salzinho, eu sou fã. Como é que é a tradição? Cheguei em São Paulo, hoje não rolou a tradição. Hoje a gente veio fazer o Churrasco, o Papo Furado. Mas tradição, eu chego em São Paulo, e aí, Fogast, como é que está? Pô, já vou lá para o Salzinho, meter aquele rango. E aí, Fogast, como é que é essa parte aí que tu, como é que tu divida? Então, eu procuro, dentro da minha correria, do meu trabalho, de tudo, as prioridades da minha vida são meus filhos. Tá? Meus filhos, minha família, os meus negócios, né, que vocês estão prontos. E essa ordem? Tem que ser. A família em primeiro lugar. Quando adianta trabalhar, ter dinheiro, você não é pá, e não cuidar do que é o bem mais próximo, né, o que é mais, tem valor na nossa vida. Tu acha que o grande objetivo do homem é criar uma família? É ter essa família? Porque não é todo mundo que tem a esposa, tem os filhos, criar uma família, né? Porque não é bem assim. Eu não acho que é o grande objetivo. Cada um tem uma história de vida. Eu tenho como exemplo, os meus pais são casados há 52 anos, tá? Então, eu nasci num ambiente de família, né? Dos irmãos, então, isso é o que a gente replica. Hoje, eu sou divorciado já faz sete anos, da mãe da Olivia e do João, a qual eu vivi quase 20 anos. Hoje, eu me dou muito bem com ela. E eu acredito sim. E falo que a família é o alicerce melhor do homem, né? Tem pessoas que não acreditam na família, que não acreditam. Não, não tem como. Porém, se eu fosse pro lado também, como tu falou assim, quando eu era solteiro, comecei a lutar, comecei a ganhar em dólar, morando no Brasil, lá atrás, e não tivesse minha esposa, minhas filhas, estaria Deus do livre, daí é festa, não sei o que, daí vai pro outro lado rapidinho, muda as drogas, né? Podia ter acontecido. Sim. Mas eu escolhi, eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa assim, encontrar minha mulher, ter meus filhos, pra poder ir pro caminho certo, e conseguir. É aquele velho ditado, atrás de um grande homem, sempre tem uma boa mulher. É verdade. Ou a mulher te eleva, ou ela te puxa pra baixo, e vice-versa também. Isso aí é 100%, a gente sabe o que é, né? Acontece muito, né? É uma realidade. Ou ela tá contigo ali 100%, e como é que a mulher consegue, que a gente tá falando de mulher agora, que ela te fala assim, carne, e tu já vê aqui, e eu já fico louco, porque ela tem o pontinho, né? Tem o pontinho ali. Ela tem a manha de irritar a pessoa, né? Sim, total. A Karine também, é verdade. Porém é... Porém, eu só falo porém. Porém, porém. É a palavra nova no dicionário. É a palavra nova. Eu aprendi esses dias. Aliás, na última temporada do Masterchef, eu tava vendo no dicionário, porém, eu falei, porra, vai ser essa. Essa é boa, essa é boa. Porém. Mas é uma questão de equilíbrio, eu acho, né? Na vida é muito importante. Agora eu tô estudando física quântica, começando a estudar. Boa. Sabe por quê? Porque tudo na vida... Tu gosta de ler? Gosta de ler? Eu sou meio burro pra ler, eu não gosto. Porém... Começa e não concentra. Não, eu não concentro. Tô junto, tô junto, tô junto. Tô junto. Mas é importante, porque a gente vai ficando burro. Quanto mais a gente ler, a gente consegue falar melhor o português, se colocar melhor. A falta de leitura vai emburrecendo. E eu percebi isso. Eu já tava meio burro, agora eu já tô... Digo por ti. Aí tá... De burro pra burro. De burro pra anta. Era anta. Fiquei burro, agora eu tô saindo do posto do burro. E a leitura é importante. E eu comecei a ler agora, anteontem, né? Vou dar continuidade. O livro tem 450 páginas. E não tem uma imagem. Porque antes eu... Ah, não tem figurinha. Eu olhava e olhava. Putz, tem figurinha, letra grande, beleza. Aqui eu vou ler. Putz, já começa a imaginar a história, né? Vem a figurinha, já passa umas quatro páginas. Total. Já vi essa parte. Mas é... Porque eu acredito, mais do que nunca agora, esses tempos sombrios que a gente tá vivendo esse último ano, né? E a internet tem um lado positivo e tem um lado negativo também. Tem, claro. Dos dois lados. Da sombra. Que é muito importante a gente... O que a gente emana, o que a gente pensa, é o que vai acontecer. Então a gente tem que estar com pensamentos positivos e sair da zona de conforto da auto-sabotagem. Tô numa conversa meio... Não, não, mas tá certo. Porque a gente se auto-sabota. O cobrinho fala muito isso. O meu professor de jiu-jitsu fala muito isso. Do auto-sabotagem, né? Os auto-sabotos aí é a pior coisa que você pode fazer. E é do ser humano. Acontece. Porque às vezes você tá bem, tá no auge legal, você tem que usufruir daquilo e por algum motivo você faz alguma cagadinha porque você acha no íntimo que você não merece. Eu já tive isso muito na minha vida, na minha forma de pensar. eu preciso mudar. E achar a chave da felicidade. É, tá certo. Parece. Mas é importante a gente falar isso. É verdade. Porque as pessoas falam ah, fogaça, né? Como você tava falando no começo. Bad boy, bravo. Fala isso. Sou nada, sou do meu jeitão. O que você falou no Masterchef quando teve a primeira temporada já faz sete anos que a gente tá gravando. E aí pá, teve a gravação aí começou. Daí eu avaliei o fulano. É. Aí o diretor acabou o programa, o diretor do programa falou fogaça. É. Você não pode ser assim, então você tem que ser um cara duro. ríspido. Eu parei, pensei um minuto e falei o diretor. É, tem que ser, então vem. Feito. Não, eu falei assim pra ele. Eu falei, eu pato. Deixa eu te falar. Desculpa aí. Eu vou ser do meu jeito. Eu vou ser do meu jeito. Eu posso dizer, pô, tá bom e não tá bom. Aí não tem. Deixa eu solto do meu jeito. Na hora ele falou, não fugaça. Falou mais nada, nunca mais. Por quê? Porque a autenticidade e a verdade que eu transmito na minha forma de ser é o que dá o grande... É 100% e eu posso dizer isso com o teu amigo, mas não é porque tem que fazer um grau. não é, eu sei porque eu sei que tu é daquele jeito mesmo. A galera gosta que é... Tem gente que entra lá com medo de ti. O Masterchef foi um divisor de águas de uma certa forma nesse lado de visibilidade e exposição porque é uma TV nacional atinge o Brasil todo e com o YouTube também. Hoje as pessoas percebem mensagens de gente no Japão, nos Estados Unidos. Fogaça, mora aqui no Japão e a gente assiste direto. Gosta. Então pegou uma visibilidade muito grande. É legal, velho. Então na minha vida mudou bastante, sabe? O fato dessa... Da fama, né? Que o programa traz. Mas eu digo a fama eu sei também que ajudou bastante também e a verdade conhecia mais ainda, óbvio, pelo que tu faz, né? Porque a faixa preta é o que tu faz. Mas eu digo o negócio de estar ali nas câmeras e ter a manha de não sei o que e de saber o que o cara está dizendo lá. Que nem a gente está aqui agora nesse momento tem três câmeras, né? O Janeto chamou... Você está ramelando um pouco. Eu estou vendo que você está nervoso. Eu? Você ainda não pegou a manha? Não, não tenho. Vê se eu estou suando, já estou suando. Estou suando e está com a mão suada aqui. E aí a gente vai aprendendo no dia a dia, né? E se adaptando e se familiarizando. Já são sete anos de Masterchef. Uma coisa mais curiosa que tu viu lá que tu lembra assim uma coisa, puta, essa você não acredita que aconteceu ou alguém que participou alguma coisa curiosa que tu viu lá desses sete anos lá dentro. Uma coisa assim que tu, puta, eu não acredito que aconteceu isso. Ah, eu acho que é mais focado mesmo na comida, assim, né? No que... Ele veio grandão, olha, ele veio bem agora, hein? Aí, ó, boa. Estou precisando de um parrilheiro lá no meu restaurante. Vamos voltar lá no programa? Não, 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 parei, 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 não. Caragem grill. Pode roubar assim na cara dura. É bom que a gente já registra aqui. Tá, mas primeiro tem que fazer o test drive, né? Entendeu? Vamos ver se... Tá certo, tá certo. Tiago, come com a mão aqui mesmo? Cadê o palitinho, Gord? É o que eu falei para retirar o palito. É bom, é, é. O Fogar, você lembra aquela vez que a gente foi naquele lugar lá no Uruguai lá e o cara passou a carne? Foi engraçado essa aí que a gente estava no lugar, não vou citar nomes, né? Não vou dizer onde é que foi. A gente foi no Uruguai comer uma carne, papá, muito boa e aí, de repente, a carne era excelente. O cara se emocionou, foi duas horas antes preparar a carne. A gente chegou, não, botou duas horas aí já preparando, a gente olhou. Aquela carne seca, Não, não, tinha um chinelo assim, né? Aí tá, botou para a gente a carne, né? Não vou citar nomes, né? Louco para falar. O cara botou e aí perguntou, né? O Fogar, o Fogar e o cara falou tá bom o Fogar. O Fogar, para não ficar mal educado, falou assim, passou um pouquinho, né? Passou só um pouquinho. Eu lembro. E a gente estava no foco das carnes, né? E a farafinha agora, por favor? Aí, vamos ver aqui, vai lá para não esfriar. Vamos ver, vamos ver. Detalhe, começou a chover, mas tudo bem, não dá nada. Não, mas ele tá tranquilo, legal, segurado. Então até uma, sempre aqui na lateral. Desculpa, desculpa. Eu gosto desse ponto ali, eu gosto. Bom, demais. O negócio, já que a gente está comendo, é isso que eu queria saber de ti, qual é o ponto da carne? Esse aqui é o ponto ideal. O ponto, é o ponto mais rosado, pelinho para menos. Porque a carne, o grande sabor da carne, sim. Tá nos sucos internos dela, né? Esse sangue, é bom. O marmoreio da carne. Quando você passa a carne, você perde todos os nutrientes, os sabores da carne. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas, ah, essa eu como carne bem passada. É, é isso que eu ia te perguntar. E aquela pessoa que te pede a carne muito passada, te irrita um pouquinho ou nada a ver? Me irrita um pouco, mas eu já superei, com a física quântica, a não entrar nesse barulho. Porque a pessoa, tem o que ela merece, certo? Se ela quer a carne bem passada, beleza. Eu posso até falar, eu falo muitas vezes, você não quer tentar um ponto menos, para sentir mais sabor na carne? Bate pingo, olha os pingo grosso, né? É só uma nuvem. É só uma nuvem, é só uma nuvem. Só uma nuvem. E aí, aí, me conta, me conta que isso aí é interessante, o negócio do ponto, né? Porque, o grande lance da carne, que a gente fala, processo de selagem, vai pegando um filé mignon, vai um medalhão. O importante é você selar, esquentar bem a frigideira, você sela a carne, você dá uma lacrada nela, certo? Deixa ela dourada, e você veda ela. O sangue fica dentro. O sangue fica dentro. E aquele lance de falar, tem que dar um descansinho na carne, porque quando você esquenta demais, e sela, a tendência é o suco da carne sair para fora, só que daí você lacra ele. Então, esse descanso, é para que esses líquidos, eles voltem ao interior da carne, entendeu? você não entendeu. Claro que eu entendi. Você não tem limite de entendimento. Ô neném, quem é o dog? O que quer comer? Será que o supletivo chegou a esse ponto? É que eu percebi sua cara, um pouco de pânico, eu falei, sei lá, acho que eu estou falando, aqui, é muita inteligência, eu tenho que dosar um pouco. Simplifica, simplifica para todo mundo aí. Claro que eu entendi, você está louco, eu sou gaúcho, não é fogaz? Eu tenho a manha, claro que eu não tenho a manha, nem o gordo, a negabete, a negabete tem a manha. Para quem não sabe, negabete é o Felipe, o irmão do Fabrício, É conhece já, é conhece já, é gente finíssima, é o grande mestre. Eu não sei porquê, mas eu vi no começo que o gordo, ele fez o claquete, ele tentou imitar, ele tentou roubar o lugar do... O que tu achou ali, o que tu viu? Ah, deu aquela sombrinha, né, na nega. É? Tá bom. E aí, gordo? Não, não, o negabete é insubstituível, é uma honra, é uma maravilha poder substituir ele. Ah, agora sim, agora passou o pano quente. Eu tô aqui, ó, com essa boina em homenagem ao negabete, que ele tá sempre de boina, não é? Mas, por exemplo, se tu fizer uma reunião de boina, faz a diferença ou não? Uma reunião de negócio, vai fechar o negócio, tá de boininha ou sem boina? E aí? Depende da situação, depende da minha vontade, pra eu não ficar preso a esses, essas crenças, né? Então, às vezes eu tô afim de usar umas roupas mais pás, com uma boininha, eu uso também, não tem, não tem, é estilo, é estilo. Regra, é. Tu é um cara vaidoso, Fogás? Um pouco, sim. Todo mundo, né? Todo mundo. Mas todo mundo também. Quem não foi vaidoso, fica aí mijado nas calças ali, o cara, quem ali atrás, mijou tudo nas calças ali, o pedreiro ali, tá vendo? Então, ele passou ali, tá bom, só um negócio molhado. Mas, acho que todo mundo é, não tem como não ser, tem que estar bem, tem que estar bem, todo quebrado, todo despenteado, até na hora da luta influencia, porque tu tá com o cabelo comprido, barbudo, aí tu dá uma cansadinha a mais, parece que tu tá mais cansado, sim, sim. Porque tu já tá meio acabado, entendeu? Sim. Então, se tivesse feito a barba, fazer a barba, ficar... O teclado... Faz uma energia mais limpa. O tecladinho, tem que estar bonito, entendeu? Tem que estar bem, tem que estar bem no tecladinho. Arrumadinho nos dentes. Tinha perdido os dentes, é que você pôs aí? Pôs uma ponte. Deixou de falar, é muito importante. O tecladinho é importante, o teclado. Deu uma arrumada antes, tem que quebrado os dentinhos aqui. Boa, boa, boa. E agora? E agora eu vou ter que trocar, porque senão vai... Estragar a cama. Troca de ambiente, Troca de ambiente. Vamos trocar, hein? Rapidinho. Rússia. Rapidinho. Vamos lá no outro tipo de deus. O que é que eu vou ter que dar? Vou ter que dar. 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 Boa. Que pena. Que pena, né? Não, não é nada. 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 Fala, galera. Aqui, ó. A gente teve que trocar de ambiente, porque realmente começou a chover, a gente foi e voltou, foi e voltou. Agora parou, a gente pode voltar. Parou de novo? Não? Vamos voltar? Não, não. Não, tá bom, tá bom. Tá bom. Então a gente tava falando de várias coisas, daí o Fogaça se emocionou, começou a bater um papo cabeça. É. Comecei a bater a cabeça na mesa. E daí a gente vai falar um pouquinho, porque a galera pergunta muito, Fogaça, tua relação com a luta. Tu gosta de luta? Tu pratica o quê? Como é que é essa relação da luta? Tu gosta? Eu sei que tu curte o mundo. Sim. Gosto bastante. Eu comecei a fazer o Muay Thai, especificamente, em 1997, que eu tava passando por uma época da minha vida um pouco perdido e eu fui, eu fui atrás de alguma luta, porque eu já tinha feito judô quando era moleque, aquelas coisas, mas nunca levei as coisas muito a sério. Em 97 senti uma necessidade. Já era chefe ou não? Não, em 97 não. Ah, tu vê, né? Por isso que eu falo. Os dois grandes pilares da minha evolução como ser humano na vida começou com o Muay Thai. Porque era muito perdido, então o Muay Thai, ele me pôs a linha, me deu, me trouxe autoestima, me trouxe dedicação, hierarquia, respeito, que é o que a luta traz. Mas eu nunca fui a fundo para competir, ter o lado profissional. Portanto, até hoje eu fico transitando, eu tenho problema na coluna, só que sempre que dá, eu vou fazer um treino que faz bem pra minha cabeça. Libera a endorfina, e é um esporte que eu acho muito... Muay Thai. Muay Thai. Ele é completo na parte aeróbica, na parte alongamento, você usa os oito membros, né? Cotovelo, joelho, perna, braço. Então, eu aprendi no Muay Thai, eu tenho muito respeito pelo esporte, porque ele me salvou, pode-se dizer, de uma época que eu não estava muito bem, e ele me pôs na linha, então... Somos dois. É, né? Você também. Tá louco, né? Me salvou. Hoje em dia, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, família, tudo, eu digo em geralzão mesmo, assim, conhecer vários países, tudo através da luta. Mori na Croácia durante dois anos, comi o crocópico, como é que eu vou imaginar um negócio desse? Nossa. Lutei no Japão várias vezes, conheço o mundo inteiro pela luta, né? E me salvou justo no momento que eu estava meio que, como tu falou, meio perdido, sem saber o que fazer, estava naquela na praça, lá muito as drogas pegando. Você brigava muito na rua, né? Brigava, mas apanhava, né, porque era menor, era pequenininho, mirradinho, né? Eu lembro. Se tiver que largar na mão, assim, se tiver que defender, tu tem os cursos, tem a manha, tem a base. É que nem andar de bicicleta, não esquece mais. Só precisa pedalar e se equilibrar. Então, o maitazinho... Mas se tiver uma situação, assim, extrema, tu vai... A gente já lembra da... Sim, sim. A luta te deu essa... Já vai na base. A coisa, por exemplo, assim, uma situação extrema acontecendo, tu vai se adaptar bem na hora, tu não vai ficar... Moscando, não. Não, porque isso é de instinto, né? Isso é uma coisa que eu já fiz durante muitos anos na minha vida, automaticamente, você deu qualquer rebuliço, e você já está esperto. Já está preparado, e você já sente a maldade também. Já sente a maldade também. Sente a maldade do cara, não se aproximar muito, porque aquela coisa de ficar muito perto na discussão, não, não, fica aí, eu fico aqui. E é engraçado que na época que eu estava fazendo bastante muay thai, meu, vivendo muito thai, eu... A gente saía, né, em umas baladinhas de hip hop, isso foi em 98, 99. Eu comecei em 98. É mesmo? Jiu-jitsu, claro. E a gente... E eu estava... E aquela auto-segurança, confiança... Pô, caralho. Aí eu ficava, aí passava o nego e ficava encarando. Daí eu ficava parado, eu falava, bom, se o cara chegar perto, eu já me direto, uma canelada, você já programa, né, a sequência de golpes. Estou meio cansado, não, não, não. Não, não, não. Está bem, está bem que eu já vi o chutinho. Mas aí, como tu falou, tu acha que tu está cansado, mas quando eu vejo que tu treinando assim, quando tu dá umas treinadinhas, eu vejo que tu não brinca, tu não vai, não, não, e pega, pega, é, já vai, é. É, eu já vi isso aí. É uma terapia de uma certa forma. Eu já vi, eu já vi. E eu acho muito importante as pessoas que estão assistindo a isso. Às vezes, muita gente hoje, nesse mundo moderno, fica muito, internet, as coisas acabam se poluindo muito e esquecendo das coisas principais da vida. Que o esporte, o esporte é uma coisa fenomenal na forma de trazer autoestima, de segurança. E agora... Bolita, perguntar para o Muri hoje o que é bolita, não vai saber. Bolita, o Oriente Gould, não sabe. Sim, não sabe. Não sabe brincar na rua. Betis, né, o taco. Isso, o taco, é, é. Pinar pipa. Andar de caim de rolimã. Sim, sim. Já fiz muito isso. Eu também, eu também. E é engraçado a gente falar disso, por quê? Porque eu tenho, você tem suas filhas, eu tenho meus filhos, o João está com 12 anos de idade e ele vem de uma geração que essa geração é internet o dia inteiro, o joguinho, né? Sim. Eu sou do interior, quando era moleque, eu nasci em Piracicaba e depois com 8 anos de idade meu pai foi transferido para uma empresa e eu mudei para Ribeirão Preto. Então, dos 10, 11, só ficava na rua. Era briga de gangue, de bicicleta, era guerra de mamona, guerra de cuspe, Ah, chamam de mamona? Mamona? Mamona. O meu é estilingue. Aham. Estilingue, né? O famoso estilingue. Botava o que? Pedra ou boleto? Mas é mamona. Sabe o que é mamona? A mamona é da árvore. Da árvore, é. O Ribeirão tem muito pé de mamona. Que é o símbolo dos mamonas, não lembro que é mamona? Mamona assassina. Nada a ver, né? Não sei, não me lembro. Já puxou. Mamona assassina, cara. Puxou mamona assassina. Coitava isso, cara. Não, eu sei, mas nada a ver com o assunto, mas eu me lembro que era mamona assassina. Então, no estilingue, você pega aquela bola, que é uma bolinha, parece um espinho. É, mas eu já ia mais na maldade, ia botar uma boletinha. Pedra ou boleta? O quê? Cego, peão. Tá, mas daí falando de luta, da importância de a gente se sobressair num mundo que tá tão fechado, não estou reclamando de ser algo negativo, mas é uma realidade. Como eu tenho filho, você tem filho também, eu tenho o João, eu sou divorciado há sete anos, e ele tinha uns cinco anos na época, então hoje eu sinto que ele precisa do esporte. O esporte vai trazer, porque ele é um pouco inseguro em algumas coisas. Porque esse mundo virtual deixa o cara muito valentão aqui, mas na hora que solta pra fazer alguma coisa, não tem a malandragem da vida. E aí nós chegamos, e agora dois meses a gente começou a fazer o Cravo Magá. Cravo Magá, que legal. Até tô te emocionando, porque eu vou te comentar, quando eu fico um tempo sem te ver, tu me machuca. Pá, bate no bolso, outro dia eu fui brincar com o Fogaça, fui dar um single leg, falei assim, ó, Fogaça, lá lá. Melhorou o bobão, eu fui naquela de tomem e paga na boca, você lembra? Também já afluxou o dele. É um reflexo, né? Eu vi. Mas como é que esse negócio faz? Quanto tempo você tá fazendo? Faz dois meses, com o João. Mas tu, por ser a defesa pessoal, ou ele quis? Ah, não, pai, eu quero o Cravo Magá. Não, eu pensei, um dia eu falei, eu preciso trazer meu filho pra perto de mim, preciso levar ele no esporte. Falei, você foi fazer um Muay Thai, é uma coisa que eu já sei, e eu sou um pouco chato, eu falei, tá errado aqui, fica cobrando. Então eu falei, aquele pai chato, que fica enxerto, sabe? Porque faz parte. Faz parte. E eu falei, meu, eu quero fazer alguma coisa que eu não conheça também. E aí eu tava falando com um amigo meu, ele falou, ah, não sei o que, do Cravo Magá. Falei, porra, acho que é isso. Daí fui atrás, liguei algumas academias, falei, começar do zero. Falei, filho, eu vou começar a fazer um negócio, o pai também não sabe como é que é, vamos fazer junto? pra compartilhar esse momento. Mas o que que é, pai? O que que é? Ele não perguntou o que era? Ele falou, ele falou, o que que é? Falei, Cravo Magá. Ele falou, o que que é isso aí? Falei, é uma luta que vem de Israel, de defesa pessoal. Ele falou, vamos. E é bom. Como defesa pessoal, que é uma das melhores realmente que tem, eu conheço, não conheço muito a fundo, mas eu sei o que é. Funciona. Funciona, claro que funciona, porque é uma coisa da surpresa, é muito dando no olho, é chute no saco, é uma coisa, que tu tem na mão, tu já pá, entendeu? Porque é a defesa pessoal, ou é a tua sobrevivência, ou tu faz isso, ou tu vai morrer de repente. Uma situação extrema, vai te ajudar, vai assustar o agressor, né? Mas eu achei legal. E quantas vezes por semana, Fogaciano? São duas vezes por semana, inclusive hoje tem, né? É. Às seis horas da tarde, das seis às sete, uma hora em treino. Uma horinha. Chega a dar uma suada ou não? Sim, sim, mas ele é bem pouco. Eu no começo falei, puta merda, professor, aqui dá, aqui dá, aí aquece um pouquinho, e depois são mais movimentos. Sim. Junto e turma, então pá, tem o soco, tem o soco reto assim, tem o martelo, tem aqui, tem vários golpes. Eu vou te mostrar, porque tu vai me machucar, eu já te conheço já. Aí cumprimenta, agora ele tá com a maninhazinha, quem mais gostou foi tu, o João, ele tá na boa, e tu já chega, aí já empata, tu soco no bíceps, aqui eu falei, cobre, eu sou teu amigo, dá um abraço. Mas essa, essa parte do João é importante, né? É importante. Eu tava nos Estados Unidos agora, Fogaciano, eu fiquei um mês lá, que eu ia lutar, e teve que cancelar, porque eu peguei o Covid, essa coisa, fiquei lá trancado no hotel, deu uma sofridinha legal lá, porque eu sofri no quadril, nem sabia que eu tinha problema no quadril, doeu muito o quadril, e o Covid, ele ataca onde tá mais frágil, né? Eu senti que o meu quadril realmente não tava muito bem. Tá, mas pulando isso aí, eu... Você parou de rebolar, então? Não, 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 eu tô ganhando a discurso. Tu não parou de dançar o funk? Não, dançar e cantar, Fogaciano. Não é com você? Não, não é comigo, mas tá longe de dançar o funk. Eu também, viu? Horrível. Perguntar, que música é essa? Não sei. Quem canta? Também não sei. Foi só o oitão. Aí sim, o oitão é... Ó, machucou, não precisava. Olha o seu tamanho, cavalo, pô. As pessoas hoje vivem, alguns vivem no passado, que a época, naquela época era legal, e projetam o futuro, mas não vivem o presente. Então, se a gente não construir, plantar no dia de hoje, no presente, aí você não vai ter um futuro que você almeja. E as pessoas, às vezes, esquecem. E a internet traz muito isso, porque a gente também fica ligado em outras vidas alheias e esquece do nosso entorno, que a gente falou no começo, o alicerce, o que é? A família, os filhos. Eu estava anteontem com a minha filha, com a Maria Letícia. É bonitinha, né? Ela é lindinha, ligeira demais. E aí eu acabei... Ela está com cinco. Cinco. E eu acabei, de uma certa forma, sendo ríspido com ela por causa desse caralho de ser internet, que eu estava com um negócio e estava vendo, estava meio... Sabe o que você estava com a cabeça meio pestando naquela... Naquele assunto. E ela... Papai, vamos brincar. Estava na banheira. Vamos brincar. Calma, Maria Letícia. Calma. Igual a Joana. Calma. Daí eu falei, pô, o que eu estou fazendo? Minha filha quer não brincar e eu estou com a cabeça moendo aqui por uma merda de uma internet. Sim. Então, essa atenção é muito importante a gente ter para quem é pai, para quem tem... Porque passa, é a hora que você viu as crianças já cresceram, você não teve aquele momento. Então... É a mesma coisa que tu falou, agora eu senti muito quando eu estive lá, eu fiquei refletindo sobre isso e tem que dar, porque ela quer brincar, ela quer fazer alguma coisinha, só de tu ficar ali com 10, 15 minutinhos ou mais assim, um pouquinho, já vai ser bom para ela. Ela vai lembrar depois, vai ter aquela lembrança, pô, meu pai brincava comigo. Sim. E para a gente também. A gente não pode ser no ar. Deixar, cada um fica no seu. Cada um fica no seu. Ela no iPadzinho dela, no telefonezinho dela, no meu ou no Playstation, cada um fica na sua. Cada um na sua. É um mundo individual. É, é. Porque eu também, a gente falando de família, que tinha falado, na época era moleque e não tinha celular, essas coisas, mas o almoço na casa da minha mãe era sagrado. Todo mundo junto. E lá, era meio dia e meio, tu sentava meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, tum. Era ali 40 minutos para a gente conversar, para ter uma relação. E era uma época que nem existia telefone. Até se fosse discussão, estava bom também. Sim, tinham várias discussões. Discussões azar, não era nada. Sim, sim. Então, essa atenção nesse mundo moderno é muito importante. Como a gente frisou, o esporte para autoestima, para trazer uma segurança para os nossos filhos, que a gente vem de outra geração. E esse controle com a internet, realmente, porque isso, a internet tem que saber usar. Eu lembrei agora do projeto aquele que tu faz, como é que é de ajudar as pessoas. Uma armita do bem. Uma armita do bem. Eu acho irado. A gente fez isso. Muito legal. É, porém, isso tem que ser dosado. Eu tenho aquele negócio de física quântica que eu te falei. Eu acho que a gente, eu tenho um lado, eu sempre tive esse lado social de me sensibilizar com o próximo, com o menos favorecido e poder ajudar. Certo? Seja de uma forma, numa conversa. E nunca, nem sempre é com o dinheiro. Entendeu? O dinheiro é uma consequência. mas você vê pessoas que às vezes precisam de uma conversa, de um abraço, pessoas que estão aí largadas na rua. Então, é importante isso também porque eu estou sempre fazendo, fazendo, fazendo e a hora que eu vejo eu não estou cuidando de mim. Eu estou estressado. Por quê? Porque eu estou me doando aos outros e eu chego à conclusão. A hora que eu estiver transbordando de energia boa e tudo, beleza, eu posso fazer. Vamos fazer ação com a ajuda ali aqui. Entendeu? Dosar. Boa, boa. Porque se não, só fica a afogar a saúde social. Então, 300 mil pessoas me pedindo ajuda, a hora que eu vejo eu estou murcho porque é muita energia que eu estou doando e eu não estou cuidando da minha. Entendeu? Mas fala só mais me doando. Ninguém te falou. Tu sentiu isso. Eu senti. Não, não. Eu vi alguma coisa que alguém conversou e falou, meu, o importante, presta atenção. A hora que você estiver transbordando de coisas boas, você vai fazer o bem. Agora você está a médio e aí você quer ajudar a continuar e só vai te puxar. Eu mesmo já vi várias vezes e tinha convidado várias vezes ao Fogar, você vem aqui por, quando eu estava em Los Angeles. Lembra da Los Angeles? Vem aqui com a tua mulher, fica tranquilinha aqui, vamos ficar aqui em casa só para dar uma semaninha, dar um break. Acho que tu não foi nenhuma vez. Não fui. Eu fui aquela vez. Ele fez churrasco, tal, lá que eu tinha. Fui fazer uma viagem com a Karine. Foi bom também. Foi bom, mas eu lembro, você me chamou várias vezes e aí você fica preso. então é importante esse tempo também de se desligar, poder viajar, porque para morrer é isso aqui, é o segundo. É muito rápido. Há três meses atrás, acho que eu comentei com você que eu passei mal em casa, desmaiei, caí duro. Eu falei que você não lembra. Você está um pouco egocêntrico, só pensa no que você. É, 25 anos, é muita porrada, é machucou de novo. Entendeu? Me clave magar. Me clave magar. Me clave magar. E aí eu desmaiei e caí duro em casa, eu tive a sensação de morte. Eu não sei como é morrer, mas falam, né? Você gosta de ir, pegou o túnel, voltou. Lembrou, lembrou, né? Claro. Lembrei um monte de coisa. Na hora que eu acordei, minha mulher estava branca em cima de mim, tremendo. Eu falei, Karine, acho que eu morri, voltei. Ela falou, porque é engraçado do jeito que tu falou, mas imagina, morrer e voltar. Foi uma viagem. E aí eu fui, fiz um monte de exames, isso faz dois meses atrás. Exame que a gente nem sabe, tem da veia na cabeça, tudo. Deu uma arritmia vascular, e o médico falou, você não tem nada que aponte, isso é falta de sono, isso é preocupação, isso é um monte de coisa que acarreta. O organismo vai absorvendo. A mente é o, é o fator principal, se sua mente não está boa, isso vai transmitindo para o corpo, aí tem câncer, tem um monte de coisa que com o tempo vai somatizando. E o que que tu gosta de fazer no teu lazer? Por exemplo, eu gosto de jogar um playstation também, tu é do playstation? Eu sou mais ou menos, mas sou daquele jogo mais antigo. Sim. Pac-Man. Pac-Man, é, mas no playstation, mas é verdade. puxou lá pitfall, 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 tu lembra do pitfall? Era legal. Era legal, tinha um enduro também, um enduro, tinha um de aviãozinho também, esse é o Riverside. Riverside. Entendeu? É, tem os curiosos. Hoje em dia é o Warzone, o Warzone é online, aí entra 150 cabeças. É, aí eu já não entendo, eu sou um pouco limitado para esse tipo de tecnologia, mas também, algo também que eu procuro me desafiar, porque é fácil a gente se acomodar e ficar na zona de conforto. Ah, não entendo, eu quero saber, não entendo, para mim, porque isso você já limita seu cérebro para o entendimento. Mas sempre assim, quando, ah, eu não gosto de jogar bola, porque tu não sabe, ah, eu não gosto de não sei o que, porque a pessoa, pode ver que a pessoa não sabe fazer, é por isso que a pessoa fala que não gosta, mas o que tu gosta de fazer, só, tu dá risada, junta com os amigos ali, dando risada. Um pouco, mas eu gosto de, eu gosto de dar uma rolha de bike, eu gosto de fazer um Wai Taisinho, entendeu? Agora eu cravo um H também, gosto de assistir um filme legal. Pô, não consigo, não consigo. Você não concentra. Entrei no cinema, não, não, entrei no cinema, eu durmo, na hora. E em casa, ver um filmezinho, assim, é bem difícil também. Não consigo, não consigo. Então aí você precisa ver, porque isso é um bloqueio na sua mente que você já... Eu chego nesse meu durmo. E não é ruim isso, depois você não pensa. Fala, puta, fui para curtir um momento, fui com a mulher, curtir um filme e dormi. Sim. Então são pequenas coisas que a gente tem que ficar atento para a gente poder mudar. Então, eu já me perdi que eu ia falar. Não, agora vamos passar, já que tu te perdeu, já contou bastante, conta um pouquinho do paizão que tu é, que eu sei que tu é. A gente falou um pouquinho do Masterchef, falou um pouquinho do esporte que tu gosta muito de Salvador. Dos restaurantes. Querendo ou não, deu aquela salvadinha naquele momento difícil dos restaurantes, que são várias marcas. É Cão Velho, tem o Jamile, Sal, Salzinho, Sal Grosso. É. Essas marcas que tu tem. Sim. e agora a gente vai... Tem o oitão, tem a banda que também... Ah, tem oitão, que é um lifestyle, algo que eu gosto. Isso, isso por exemplo é uma coisa. Sim, muito é. E eu fui voltar à banda agora na pandemia. Sim. Às vezes o negócio fala, pô, Fogaça, música barulhenta. É. Qual é o tipo de música, Fogaça? Fala para a galera, a gente saber. É um hardcore punk, é uma música mais, mais asta, mais porrada. E como é aquele negócio do... Do agital só. É, boa, é legal, eu gosto. Então, cada um tem uma história de vida e a música faz muito parte da minha vida porque o tipo de som que a gente faz, não é? Tem a parte instrumental que é pesada, tudo, porém, a mensagem que vai passar, são mensagens mais ácidas, mas é do meu cotidiano, da minha vida, do que a gente vê, do que a gente observa, do que a gente questiona. E ali tu dá uma desopilada legal. Dó. Sim. Olha que engraçado, o oitão, e o número oito é infinito, oitão, as pessoas perguntam, por que o nome da banda é oitão? É, é infinito. Oitão é infinito. É infinito, é infinito, Fica assim. Caralhinho. Ah, é infinito, é infinito, é infinito. E aí montamos a banda em 2008, aí o baterista, que está hoje na banda, foi o que começou, faz dia 8 de abril, o guitarrista dia 8, minha mãe faz dia 8 e a mãe do baixista fazia dia 8. E no dia a gente tinha feito quatro, cinco ensaios, estava na Casa Verde, Zona Norte aqui de São Paulo, não tinha nome a banda, aí o Tadeu falou, pô, amanhã é meu aniversário. Eu falei, caralho, amanhã é o que? Dia 8, né? O baterista, ô, ganha dia 8 também, o outro meio é dia 8. Eu falei, minha mãe é dia 8. Aí tinha um cara com a gente lá, o Sapão, falou, mano, põe o oitão nessa porra. E aí virou o oitão. Existem pessoas, elas ficam por causa da arma, mas não é, uma coincidência de datas. E aí, durante o tempo, aí saiu o baterista, entrou outro batera, foi rodando, agora nessa formação que a gente retomou, vamos lá. Entrou o Tielão, que é o baixista que faz dia 8 também. Não acredito. Então quantos fizeram a integração? Aí, nós fizemos um show agora em Curitiba numa live na pandemia. Tem showzinho? Nós fizemos. Fizemos um showzinho lá num lugar fechado, uma live, certo? E aí, fomos dividir lá e pagar as pessoas da banda, que tem gente trabalhando, o produtor. E aí na divisão pra pagar lá o fulano, sabe quanto que deu? 888 reais. Tudo? Não, pro cara, pra dois ali que eram o pai de produção e o outro, na divisão, deu 888. O janetro não cobrou mais caro. É? É. Não, nada a ver. O diretor, outra coisa, só uma. Então o número 8 ele tá perseguindo, não perseguindo, de uma forma positiva, o infinito. Enfim, a banda é um... Puta, legal. É uma válvula de escape e algo que tem muito potencial pelo nosso profissionalismo. Que é o vocalista. Sou vocalista. E aí? Eu vou na raça e na coragem. Não tem essa aí. É. Sangue no zóio, na raiva, na raiva saudável. Sim. Mas a gente tem um assunto que a gente puxou agora aqui nos bastidores que foi bem legal, que é o cannabis, que é o CBD. Eu queria... O melhor depoimento podia ser do fogaz, porque a Olivia podia explicar mais ou menos o fogaz, o problema que a Olivia tem, como é que seria, como é que foi a evolução dela depois que começou a usar o CBD. Sim. Vamos lá. O cannabidiol no Brasil ele é muito desconhecido. A gente vive num país onde o preconceito reina, tem a parte governamental, os políticos acabam e também a indústria farmacêutica que deixa de ganhar a hora que ele entra esse produto. Sim. Porém, é algo não milagroso, mas que faz muito bem a Olivia, minha filha. Não, ninguém te contou. Tu tá vendo isso? Tô vendo. Eu vivo, a minha filha. Faz um ano que ela está usando óleo que tem 0,001 de THC, que é a parte que deixa chapado. Então, é um óleo muito bem feito e controlado que é pra controlar ataques epiléticos, epilepsia em várias funções. Tem mãe de amigo meu do Dema, que é da Evoque. Sim. O Dema me falou, ô Fogaça, minha mãe tá tomando, ela tava em depressão, ela tá outra pessoa. Tava sem comer, tá usando óleo, tá sempre sorrindo, tá se alimentando bem e no caso da Olivia, então são pra várias funções o canabidioma. Pra Olivia, minha filha tem uma alteração genética que até hoje a gente não descobriu, né? Que a medicina é tão avançada, mas não descobre certas coisas. E a hora que você entra nesse mundo de genética, é muito louco. Então, minha filha, ela tem hipotonia, que é a falta de tônus muscular, ela não fala e eu já fiz bastante coisa desde uma operação que ela fez na coluna que ela tava muito torta, que ela fica muito na posição. Então, esse foi o grande primeiro passo da operação, ela fica reta. E ajudou bastante. Ajudou bastante. E na sequência, a gente começou com o canabidiol. E a dieta cetogênica também, que eu tenho já há três anos que ela tá tomando, que é uma dieta isenta de carboidrato, que ajuda também nas crises convulsivas. Legal. E o canabidiol, que entrou faz um ano e pouco, que mudou a expressão dela. Tá? A forma dela olhar, o sorriso estampado no rosto dela. Que legal. Que é do canabidiol. E uma evoluçãozinha pequena já deixa... Já é uma vitória. Uma vitória. E tu fica feliz de ver, né? Sim, lógico. Uma expressão, um sorriso a mais, né? Sim. E eu acho que a gente vir num país... E por que tu acha que tem essa... É, isso que eu te perguntava sobre essa do preconceito, né? Porque se tá fazendo bem pras pessoas, só porque vem na maconha tem esse preconceito, por que que tanto preconceito? Porque... Esse negócio não é pra chapar. Não é... Tem a maconha que chapa, que tem um ATHC altíssimo, e tem isso que é pra ajudar e faz bem. Por exemplo, imagina se tu vê uma filha tua, alguém, tendo uma convulsão e tu dá um olhezinho, duas, três, e melhora, a pessoa melhora. Já vi várias. Já vi várias no YouTube, tu bota no YouTube, tu vê lá, criança tremendo e tu vai ser pelo preconceito, tu não vai fazer bem pra pessoa tomar aquele negocinho pra ficar, pô, parar de tremer daquele jeito que não é um pouquinho. Sim. É uma, duas horas tremendo, entendeu? Tendo convulsão, tá louco. Tendo convulsão. Imagina. Então, é porque a gente vive numa sociedade um pouco hipócrita, né? E tem a parte de medicina também, a parte das indústrias farmacêuticas que controlam. O que mais gera dinheiro no mundo é remédio, né? As pessoas são viciadas em remédio. Enfim, e o canábis é uma planta sagrada, na verdade. Só que já veio um karma lá de trás, do começo do canábis, que começou tráfico, coisa, polícia, um monte de coisa envolvida que se tornou uma planta marginalizada, entendeu? Mas ela por si só, ela, pelo cânimo, você faz roupa, você faz vestimenta, você extrai o óleo que melhora milhões de pessoas. Você vê na Califórnia, desculpa, o cara cuspindo, o catarro, pega o... o guarda-chuva aqui. Na Califórnia, a economia lá do governo é sustentada pelo comércio de canábis. Você vê que lá tudo legalizaram, tudo... No Brasil, agora vários países da América Latina já aprovaram, o Brasil está faltando agora poder liberar isso, só que tem muita trava por interesse político, econômico, tem muita coisa. Porém, a gente vai... a gente vai lutar pela verdade, entendeu? E trazer para as pessoas... Deixa eu acabar que eu estou falando demais hoje. Para as pessoas que têm menos condições... Traz o café, eu corto o café. Traz o suco de maracujá. E o meu... Eu sou uma ferramenta da minha filha para poder mostrar isso porque ela é um exemplo vivo e tem milhares de mares. A gente vive num país muito desigual onde a pobreza queima. A gente vive... Nós somos de uma certa forma privilegiados pelo nosso trabalho, por tudo em ter uma vida boa. Mas tem muita gente que não tem condições e muitas mães e pais que sofrem calados com as crianças em casa que não sabem o que fazer. Tem 450... Mas ligou a máquina lá, né? Pô, estou colocando um papo aqui e o cara me liga a máquina lá do... Fazendo cimento. Acho que é para fechar minha boca que eu não parei de falar. Vamos jogar um cimento lá no... E falando disso, eu falei com o Mike Tais para as pessoas que não sabem, meu amigo. E eu tenho o Rob também que é o sócio dele que tem a Tyson Ranch. A Tyson Ranch é uma empresa que nos Estados Unidos que está fazendo o maior sucesso justamente com o CBD, como nos Estados Unidos é legalizado, com a maconha também, com tudo, com os produtos. E eu falei com o Tyson sabendo que o negócio faz bem, já tenho a marca no meu nome, a marca Tyson Ranch já é minha no Brasil. Eu sou representante da Tyson Ranch no Brasil. Eu fiquei feliz, né? Por ele confiar em mim e falou, meu irmão, pode fazer a tua lá, pode... É contigo a bronca. É contigo a bronca. até o poder trazer e a gente poder fazer alguma coisa junto, o Fogás. Falando aqui para todo mundo ver que a gente vai poder ajudar as pessoas e fazer um negócio legal, fechou todas. A Olivia é o nosso anjinho, que é uma prova viva que vai ajudar a gente a poder, você com a representação do Tyson aqui, todo esse trabalho, tenho certeza que a gente vai conseguir ter bastante êxito e principalmente para as pessoas e para as crianças que vivem a base de receito. Acabar com o preconceito. Acabar com o preconceito que não tem... É só entrar a fundo e não ser aquela coisa que a pessoa falou e é isso aí. Não é bem assim que funciona. Vamos ajudar e agora a gente vai para o povo quer saber. Então vai. O povo quer saber porque sempre quando eu vou fazer ou gravar, eu mando no meu Instagram, tu fez o meu também. Eu fiz também. E hoje a gente vai mudar um pouquinho, né? Porque a gente não... Isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo, que a gente tem churrasco para o furado. A gente bate um papo cada vez a nossa opinião e eu pergunto para as pessoas no meu Instagram. Faz alguma pergunta para o Fogaz que tu quer saber dele. E a primeira me surpreendeu que foi do meu amigo Blen. O Blen é o cara que está fazendo na minha casa que tem a construtora Foco e me surpreendeu realmente. O Blen está fazendo um excelente trabalho e ele fez a primeira pergunta. Ele falou assim, quando o Fogaz vem a Florir para fazer uma especiaria para os amigos? Vai gostar, vai gostar. Em breve, o Verdun já me falou, está arrumando a casa. Então a hora que tiver... Já tem um quartinho lá, já tem um quartinho. Já tem um quartinho ali na Edícula, que eu estou sabendo. Tem uma piscininha também para dar uma abraçada. Tem uma piscininha para dar uma abraçada. Então, Blen, em breve eu estou aí finalizando a obra que você está fazendo, que ele falou que está ficando magnífica. Quando estiver no esquema, a gente vai passar um final de semana lá. Vou fazer uma carnezinha lá para a gente. É, tem os cursos. Tem os cursos. Ai, machucou. Está sensível, está sensível. Está sensível. O Luiz quer saber, você tem o ombro zoado e como você cuida dele? Tá. Vamos lá, Luiz. Luiz conhece legal para saber do teu ombro? Não, é porque eu, na última negócio do Masterchef, eu fiquei com a tipoia que eu tive que operar. Ah, é verdade. Eu acho que é por isso. Foi um TP. Eu também te conheço, também é legal. O que tem no ombro rateado? É o direito ou esquerdo? É o direito aqui. Eu operei. Ou é os dois? Não. É o direito. E o quadril? E o joelho? Eu perdi o bíceps, aqui eu não tenho bíceps. Ah, mas rompeu um? Rompeu, estourou, não fui arrumar e nunca mais tem jeito. Então, bracinho humano, subiu. Mas o ombro, negócio de Muay Thai que a gente comentou lá, tal, tal, tal. Cozinha também, moto, aquelas motos secas sovaco, tinha uma HD também, sempre andava. Então, não sei de onde que veio. Foi rateando, rateando, durante anos. O rateando usa, usa o rateando. Eu conto por você, por você. O rateando é seu. O rateando é vacilando, ele tá vacilando. É o rateando, o rateou, o rateou. E aí a coisa foi ficando ruim e quando eu tava gravando no Masterchef, então eu tinha crises, sentia doido, aí a treinada, aí não conseguia mais treinar o Muay Thai, a musculação, parava e na cozinha também. E daí fomos gravar o Masterchef, só que isso já foram durante anos, eu arrastando isso aí. E também a direita atua forte, e tem essa hiperextensão, quando tu dá um soco, eu tenho meus cotovelos também, esse aqui não estica, olha aqui, não estica mais que isso aqui, porque de hiperextensão, tu erra a manopla e dá aquela tag, aquela esteridinha, uma, duas, três, aí vai. É, eu tirei 27 fragmentos do cotovelo, eu fiz uma cirurgia, tirou os pedacinhos. E não estica o braço? Não, estica o braço, tá rateadinha, tá assim a meio horário. Então, só pra concluir, e daí então, fomos gravar o Masterchef, aí naquela hora de eu degustar, eu não estava conseguindo fazer assim, pra comer a comida, e aí foi no, por isso que o cara perguntou, foi no meio da gravação do Masterchef, eu falei pra diretora, falei, Marisa, estou sem condições, eu não consigo comer, não tenho que operar, eu operei tipo no, saí do Masterchef na sexta, eu operei no sábado, então eu fiz toda a temporada com a tipóia. Com a tipóiazinha. Enfim, agora tá melhor. O Robson quer saber, quem foi a inspiração do Fogaça na cozinha? Agora sim. Vamos falar, é o falecido Anthony Bourdain, sabe quem aqui é? Um de Nova York, ele tem uns programas que até reprisam na televisão, ele é um cara que eu me espelhava muito nele, pela forma dele ser, de cozinhar. Onde é que ele é? Dos Estados Unidos, Nova York. Ah, americano. Então, mas ele se suicidou há dois anos, três anos atrás. Rateou bonito. Rateou bonito. Suicídio? Mas eu fiquei, eu tava em Nova York no dia, que apareceu a mensagem, se suicidou na França, enfim, é um pouco pesado falar isso, porém ele é um cara que eu me espelhava. Mas é o que aconteceu, aconteceu. É? Fazer o quê? Foi o que aconteceu. É muito louco, né, esse negócio. É meio complicado. Mas ele é um cara, se você puser, Anthony Bourdain, vejo os programas dele. Tinha muita manha. Muita manha, descolado, alternativo, tipo a gente assim, e um puta cozinheiro. Então eu me espelhava bastante nele. Pô, que irado. Eu não sabia disso aí, por exemplo. A Isa quer saber, a vontade de dar, pô, tu teve alguma vontade de dar porrada a algum participante do Masterchef? Porrada não. Porrada não. Mas o homem é boa, eu não tenho muito esse lado. Mas já te irritou, te irritou legal, corretado. Teve, teve. Porque tem gente que vai lá e não tem os cursos, de fazer o rango, de comer a comida assim, pô, tá ruim mesmo, tá horrível. Sim. Não, tem pessoas ruins, mas o engraçado, isso aí que já foram várias temporadas, então, o telespectador e o cara que vai entrar já sabe como é que eu funciono. Então tem alguns malandrinhos que vão ali, querem dar uma tiradinha, que já sabem como é que eu sou, que eu pá, que eu não sei o que. Então eu quero fazer uma gracinha. Mas também já tá no meu investimento. Parece que é desafiar, qual é que é, rapaz? O que é? Então aconteceu uma vez, ela perguntando, com o Fábio. Foi numa temporada que eu falei, Fábio, o que você tá fazendo? Não sei o que, que ele tava lá longe. Ele, nossa, subiu o sangue da cabeça na hora. Já falei, falei. E uma outra menina que também veio fazer uma graça lá. Então, o Fábio é, entendeu? Hashtag cutcachorro pra ti, Fábio. Te liga, entendeu? te liga. Mas depois eu venho pedir desculpa, tudo. Ficou feio pra ele. Ficou feio. Ficou feio. Porque passou, o Brasil inteiro viu a falta de educação dele, já tomou na bucha, então acabou de se enrolar. Cutcachorro. Então, vou falar rapidinho, pra quem entendeu. E aqui, o Monteiro quer saber, o que você acha da culinária portuguesa, chefe? Portuguesa? Eu gosto, eu estive em Portugal ano passado, fui fazer até um jantar lá pra mil pessoas e comi muito bem nos restaurantes que eu fui. Bastante frutos do mar, gostoso, tem o bacalhau. Eu gostei, eu gostei da culinária, sim. Tu sempre gostou do bacalhau? Hã? Sempre. Desde a minha adolescência, a gente começou a conhecer o odor do bacalhau e rolou aquela paixão antiga. Então, o bacalhau já não é de agora. Até hoje. Até hoje. O bacalhau é bom. Mas é bom de salgar ele às vezes também, passar uma água pra dar uma limpadinha, que se ele desse, melhor. Daí pra aquele talento. Ó, desculpa. O cravo magá pegando, o cravo magá tá foda. O Rafael quer saber, qual o melhor tempero pra fazer um medalhão de filé? Melhor tempero? É. Ô, Rafael... Vai ter que fazer o curso, vai ter que fazer o curso. Tem que fazer o curso, vai ter o curso. Vou falar do curso também. Vou falar do curso também. Não, a carne não tem muito segredo, com o sal, né? Se tempera, daí você pode usar o que eu gosto com o filé mignon, o molho de mostarda fica gostoso, ou o molho de ervas, tipo um chimichurri também. Tu curte o filé mignon ou tu prefere a carinha mais com aquela... Eu prefiro a carne mais entremeada, pra comer o sal. O filé mignon é aquela coisa que você não erra, né? Tem que saber fazer. Tem que saber. Mas também ensina, é. Às vezes dá uma rateadinha. Não, o que já aconteceu também no restaurante, cozinheiro, estagiário, lá que tenso, eu falei, mano, faz esse filé mignon aí. Só pra ver. O cara tava tão tenso, que ele conseguiu deixar duro o filé mignon. Não. É. O filé mignon cortou, mas ele fritou tanto, ficou assim, envergado. Ele tava tenso. E deixou. Tá muito louco. Ah, isso é bom que falar. A insegurança do fulano transmite na panela, na comida. Como é que tava o gordo hoje, hoje no Garage Grill? O gordo... O gordo do Garage Grill, como é que ele tava? Tem que dar real. O gordo tava bem. Ele trabalhou bem, porque ele tava, no começo, sentindo um pouco de tenso. É. A linguiça de cordeiro, foi, calma aí, gortum. Ele já soltou, ficou mais leve, aí só chegou a coisa boa. Deu uma brincada com ele, deu uma soltadinha. Deu uma brincadinha, deu uma soltadinha. O Gabriel quer saber, não pode olhar. O Gabriel quer saber, tu come McDonald's? Como? Ah. Como? Na boa. Não direto, mas é isso. Só as crianças ali, boa parte aqui. De boa, mano. Tranquilo. Aqui o... Como é que é? O Jean quer saber, qual a relação do fulgasse com as tatuagens, né? Que foi a minha mulher perguntou também. Vamos lá. É. A tatuagem, ela tem uma relação muito forte com a música. A gente volta no oitão lá. Porque quando eu era moleque, sim. com 10, 11 anos, comecei a ouvir rock, ACDC, Iron Maiden. E aí, os caras tinham tatuagem, né? Então, a minha referência de tatuagem era com o universo do rock, desse estilo mais independente. Então, é 100% ligado ao rock. É refletivo aqui. Eu gosto também, eu gosto também. E tu sempre faz a tatuagem, ficando pensando em alguma coisa ou tu faz aleatório às vezes também? Já fez aleatório, assim? Já faz aí, vou ver como é que é. inteiro rabiscado, então, mais ou menos. Mas todas têm um pensamento, um fundamento. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é pra Olivia. Quando eu ia fazer, eu tinha marcado com esse cara, eu ia fechar o braço, ia fazer uma rânia, que é tipo um chifre, umas paradas e tal. E aí, nasceu a Olivia, nesse meio tempo. Eu tinha marcado ele há quatro meses pra poder tatuar, que o cara é um austríaco, o Ivan. Falei, eu ia fazer um trampo aqui, fechar o braço, eu tinha começado no restaurante. Falei, agora eu tenho certeza que vou ser cozinheiro pro resto da minha vida, então eu vou tatuar meu antebraço, porque tem todo o preconceito, né? Na sociedade, o cara tem tatuagem a bandido, isso e aquilo. E aí ia fazer um trampo aqui e nasceu a Olivia no meio do caminho. E aí a Olivia tal. E aí no dia que eu fui tatuar, eu falei pra ele, ele falou, o Ivan, eu queria fazer outra coisa, mas eu não quero. Nasceu minha filha, ela é especial, ela tem isso, isso e isso. Daí na hora, ele pegou um livro japonês e eu fiquei folheando alguns símbolos. Isso aqui é o símbolo de uma deusa oriental que cuida de crianças especiais. Legal, vamos botar ali pra ver a galera ali. Mostra, 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 aqui, Ó, irado. E aí a mãe da Olivia, depois ela tatuou esse braço aqui e ela fez o mesmo símbolo aqui. Sim. Entendeu? Que irado. Essa é uma das tatuagens, né? E outras também tem, mas essa aqui é a mais forte, né? De sentimento, de verdade. É, eu tenho uma tatuagem também que é essa aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o bíceps pra eu mostrar a tatuagem assim, entendeu? Tá rachadinho, mas entendeu? Mas aí se mostrar esticado, é rachadinho. Amigos para sempre, eu, minha mulher, o Felipones e o Guto. Somos quatro amigos que a gente fez essa aqui. Legal. E aí tem um... Que língua que é essa aí? Hebraico ou não? Essa aqui é sânscrito. 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 Um dos nós. E aqui eu botei Joana e Júlia. Legal demais. Daí eu tenho mais seis, eu botei pelo corpo assim, são oito, total, oito filhos, não é fácil. Oito, oitão, hein? Machucolidou. Como é que é? O Johnny, o Johnny perguntou, o Fogaça treina, já treinou o Jiu-Jitsu ou treina Jiu-Jitsu? Não, não. Fiz uma, duas vezes, inclusive com o Demi Amai, eu fui gravar um programa aquele dos anos. Eu tô rindo da próxima pergunta, desculpa. Não é mesmo? Tá engraçado. Não, mas não treino, mas tenho vontade, acho que sempre há tempo. Tenho lá dois, três kimonos que os caras me deram de presente, o Demi me deu um, falou, Fogaça, vem treinar aqui. E eu não fui, eu sou mais... Nunca treinou, nem um pouquinho, mas tem uma noção. Tem uma noção. Tem uma noçãozinha. Fugiu com a tribo, uma marcha de braço, guilhotina, que eu sei que tu tem a mãe da guilhotina, que tem a forte da guilhotina. Sim. Mas nunca treinei, nunca me aprofundei assim no treino. Mas eu tenho certeza qual a experiência que tu tem do Muay Thai, se botar no Malabombo, tu vai saber se defender certo. Sim. Eu tenho certeza, tenho absoluta certeza. Então vamos para a próxima que eu vou começar a rir. Que engraçado. Eu antecipei, né? O Thiago quer saber, o Fogaça escuta Pablo Vittar? Puta, não escuto, Thiago. Vai, eu gostei do puta, não escuto, Pablo. É, não escuto. Vai, uma pergunta, beleza. É, é, é. Tô ligado, que o Pablo Vittar, é o Pablo Vittar, claro. Tem gente que escuta. Olha o pessoal, olha ali, olha ali. Olha lá, os caras ali, olha lá, os caras ali. Olha os caras ali, é tudo para o meu cara. Vamos falar com o Fogaça, com o nosso diretor. Olha lá, olha lá, tudo assim. Olha aí, diretor, é? Ali, ali, ali. Estão tudo bobinho. Ah, mas de boa. Olha ali, tu acha que eles escutam ou não? É de boa. Não, 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 é uma brincadeira, porque a música, cada um tem o seu estilo, a gente está brincando, óbvio, porque depois a gente começa a perguntar. Vai falar, cada um faz a sua. Lógico. Cada um, entendeu? Rei. Rei. Cada um o rei. O Léo, olha só, eu acho que é a complete a frase, porque o Léo botou assim, e aí, Fogaça, bota o teu... Entendi. Bota o teu... E aí, Fogaça, bota o teu... Bota o teu... É, no teu cu, bota o teu cu. Teu dedo no teu... Não, teu dedo, teu dedo no teu cu, rapaz. Complete a frase, né? Bota o teu, né? Bota o teu no teu cu, rapaz. Que isso? Bota o teu no teu. Vamos respeitar, rapaz. Outro dia foi engraçado que eu fiz uma com o Gastelum, que é o lutador do Gastelum, ele fala português muito bem. Aí o cara botou assim, botou assim, que te meteu. Aí o Gastelum ficou, ah, o Gastelum ficou assim, que te meteu. Bateu na trava, entrou no teu cu de cachorro. Foi bom, hein? Olha o cara ligeiro, hein? E aqui, o Igor quer saber. Não, quer saber ou não? Indica uma banda hardcore para o Verdun entrar antes da luta. Mas tu gosta. Uma banda hardcore. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, eu gosto que tem do Exploited, que é uma banda punk hardcore das antigas da Escócia e que é bem visceral, rápida e traz um certo uma adrenalina. Grave uma gata. Exploited. Então tá, vou procurar para ver se eu vou gostar mesmo. E vamos fazer a saideira, claro, como o Fogaça, é impressionante, eu botei aqui, mas é muitas perguntas, não tem condição, vai ficar até amanhã aqui. E aqui no meu tem um monte que tem para você também, né? Então puxa algumas aí, puxa algumas. Eu vou fazer a saideira para ti, depois tu faz o link, tá? Saideira, saideira. Puxa ali, quer ver? É o que eu tive que ensinar, o Fogaça, a gente chama nada a minha. Tem coisas que eu não sei fazer. Tem os cursos de mexer no Instagram e eu sou o mestre, né? É, é o mestre. Vou te falar meus alunos. O Fogaça é meu aluno no Instagram. Sou mesmo. É... Vanderlei, Lioto, né? O que mais é? Meu irmão, Babalu, mestre, todo mundo, é tudo meus guris, né? Eu sou todo mundo, é. E vou te fazer a última pergunta aqui para acabar então, tá? Para fechar todas. Na sua opinião, quem perguntou, o Léo perguntou, qual a sua opinião, qual o melhor corte de carne? Qual o melhor? Ah, eu gosto do contra filé. Contra filé. É, eu gosto. E aí, como é que tem alguma aí? Porque na real, o Fogaça fez no dele e a galera confundiu o que era para mim, né? Então vamos lá. Pergunta primeira, te solta e depois, o que você está achando de Floripa? Posso responder ou não? Pode, velho. Ah não, tu o que vai dizer? Não, tá louco, manézinho total. Tô adorando, tá louco. Brasil, morei 12 anos nos Estados Unidos, morei 12 anos lá na Espanha, morei na Croácia, mas o Brasil não tem igual. Floripa é um lugar especial, com certeza, mas Brasil é diferente. Outra pergunta aqui, quantos anos você tem? Tô com 43. 43, agora esse ano, 2021, eu faço 44 e já vou, acho que encerrar a carreira, entendeu? Porque, mas vou te falar, Fogaça, eu não tenho muitas lesões, eu nunca quebrei um braço, quebrar, quebrar, claro, pontos vários, no nariz, deu uma rateadinha, tá bonito agora, entendeu? Tá meio, o meu amigo, o Mário Reis, fala que eu tenho o nariz de escadaria. Pior que é, ele vem aqui e vai descendo. É meio puterriê, né, dá um, deixa eu ver onde é que tá a câmera ali, ó, tá ali, mas eu tinha o nariz bonito antes. Tinha. Vai chorar, vai. Então, tu não pode falar de nariz, mas vamos lá, vamos continuar. Qual a qualidade em outra pessoa que mais agrada a você? Na qualidade das pessoas? Qual a qualidade de uma pessoa que mais agrada em você? Da, assim, a sinceridade, né, ser sincero com os amigos, uma coisa que não pode acontecer comigo, que eu, eu, dá aquela confiança pro amigo e o amigo ratear na minha. Isso aí eu não admito mesmo, assim, sabe? Por isso que eu, às vezes, eu nem gosto de misturar. Confiança, então. É, confiança, assim, por exemplo, de misturar o negócio com a amizade, muitas vezes estraga, entendeu? Porque às vezes o negócio de entrar o dinheiro no meio ali, dá uma estragadinha, mas eu, porque eu, quando eu sou amigo, eu me dou 100%. Sim. Se o cara der uma rateada minha, vai ficar aquela manchinha, vai ficar, posso ser amigo ainda, mas vai ser a mesma coisa. Então, não rateia na minha. Confiança. Senão, vou te quebrar. Tá, aqui, ó. Verdum, sabe que o maior do sul é o Inter, né? Daí, o cara viajou, quem é esse cu de cachorro? Cu de cachorro? É Guia. É o Guia. Nem merece falar o nome dele. Não merece? Não. É, pula, 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 pula. Não, tem vários, óbvio que é brincadeira, tem a rivalidade, Grêmio e Inter, eu sou grêmioista 100%, não tenho o que falar, mas o Inter, o que eu tenho de fã da galera que me segue, colorado, Verdum, eu sou colorado, eu te sigo muito, eu tenho cara de gente boa, papá, já fico feliz pra caramba, então não tenho nada contra o Inter, é claro que a rivalidade, jogou o Grenal lá, a gente ganhou muito mais que eles, mas nada a ver, vamos pular essa parte. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu agora. Olha contigo. Você é grêmio, papá, adora, você jogava bola com o moleque, tinha o sonho de ser jogador profissional, ou nunca? Ah, vou te falar que eu sempre fui muito ruim. Perna de pau. Muito, eu, mongolão, né, grandão, né, magrinho, eu era sempre, eu tinha, eu tava com a bola, a bola era minha, eu tinha a bola, tinha a bolinha bonitinha, pá, então a galera tinha que me escolher, mas eu era o último. E aí quando você perdia, você pegava a bola? Não, sempre era o último, eu sempre era o último a escolher, a ser escolhido, quer dizer, né, então na real, nunca fui bom no futebol, mas eu gostava de cabecear, ele é muito do Jordel, né, mas é isso aí. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, então tu mudou, como é que faz assim, pela amizade tu muda o quadro e já era? Não, não, acabou, não, beleza, tem mais um monte de coisa aqui, mas... É, mais uma saideira ou vamos poder fechar o... Vamos lá, então aqui, polêmica? Ó, vou fazer duas, tá? Tá bem. Qual revanche que ele ainda gostaria de fazer? Uma revanche que eu gostaria de fazer, vou te falar que eu gostaria muito do Wolverine, o Wolverine eu treino três vezes com ele, eu finalizei ele na primeira no Pride, em 2006, peguei ele no braço, tava perdendo a luta, dei a volta, consegui pegar ele, e depois eu fiz duas lutas com ele, que eu passei do ponto, não é, desculpa, aconteceu, passei do ponto, fiquei em overtraining, e ele me ganhou as duas por pontos, mas uma luta horrível, e é um cara muito duro, eu queria poder lutar contra o Wolverine, fazer essa revanche contra ele, com certeza, e também, claro, tem outras também, o Stimiotic também é um cara que, eu ganhei, eu perdi uma luta aqui no Brasil, em Curitiba, no estádio de futebol, a maior bilheteria do Brasil que teve, com UFC, foi em Curitiba, 45 mil pessoas, e eu não tava ali, eu tava preocupado com os ingressos dos amigos, eu tava preocupado com... Entendeu? Tá vendo? É, tava desfocado completamente, tava preocupado com a homenagem do Ayrton Senna, preocupado com a homenagem do Ayrton Senna, homenagem, homenagem, e uma coisa que eu vou ter que contar rapidinho, a Ana Issa, acho que foi o Wolverine, o Maldonado, entrou com a música do Ayrton Senna, homenageando ele, e perdeu a luta pro Stimiotic, eu falei, tu tá viajando, não fala besteira, isso aí nada a ver, uma coisa é uma coisa, a outra... Dito isso. O que? Botei a música, tomei o meu nocautão, o cara me botou pra dormir. Agora me pergunte se eu entraria com a música do Ayrton Senna de novo, nunca mais. Vou entrar com a doitão, entendeu? Ah, aí sim, mas você vê como é que influencia, Falou com a cabeça dos amigos, até não sei o que, Curitiba, preocupado com tudo. Um dia antes eu tava almoçando com 60 pessoas num restaurante, vem comigo, rapaz, não, não, vamos cuidar, tinha 200 ingressos que a Sportbet tinha posto, como patrocínio, 200 pessoas pra trazer a torcida do Grêmio, não sei o que, minha mãe tava lá também, mãe, como é que tu tá, tá tudo certo, entendeu? Mas a luta, eu esqueci da luta, todo mundo bem, mas a luta na hora de entrar ali, eu esqueci muito da luta. Por isso que a concentração é muito importante, que seja 48 horas antes da luta, ou um dia antes, faz toda a diferença. Olha a minha última agora, essa última, a minha última do UFC agora, foi uma luta muito especial, porque era a última do UFC, depois de 14 anos no UFC, última em Abu Dhabi, na ilha da luta contra o Gustafson, que é um cara muito bom, mas me concentrei de uma maneira, como se fosse o cinturão, 100% concentrado, trabalhei minha cabeça também com o Eric Faro, treinamento com o Messi, Rafael Cordeiro, Cobrinha, Balbalu, todo mundo, mas legal mesmo, parte física, mas cheguei lá, peguei o cara em minuto e pouco, peguei o cara no braço, na especialidade da casa. Concentração, foco, determinação. Impressionante, impressionante. A última aqui? Ah, tem a última aí, vai sair dele. Você também considera uma das suas maiores vitórias foi sobre o Federer? Ah, com certeza, o cinturão ali contra o Caim Velazes, contra o Mark Hunt, que foi no México, que eu fiquei dois meses lá, foi assim, especial. Mas igual a do Federer não tem. Por quê? Porque naquele momento, 2010, que foi a luta, foi uma luta que ninguém me conhecia muito bem. Ninguém acreditava zero. Eu, a nossa equipe, a família acreditava, mas ninguém mais. Então por isso que foi aquele choque, realmente foi um choque no mundo da luta, naquele momento. Por isso vai ficar com a história para sempre. Então eu boto lá em primeiro lugar 100%. E eu respeito ele muito também. O Federer, se tivesse uma revanche um dia, pudesse acontecer, eu faria contra ele. Mas essa do Federer foi muito especial. Que legal. Foi a última vez que eu fiquei bêbado na vida. É mesmo. Eu tomei depois, depois nos Estados Unidos, fecha muito cedo as coisas. A gente saiu muito tarde do lugar. A gente foi no lugarzinho. Então eu pegava a tequila, botei o cartão. E quantos são a minha coisa? Cinco. Dá cinco tequilas. Cinco tequilas. Passava, passava. Pum, tocava. Entendeu? Depois da luta. Mais dez, mais dez. Não, tomei umas doze, mas assim, Fogaça, assim, mas tá louco. Daí, tá louco. Daí, fui. Foi a última vez que você se embebedou. Foi a última vez que eu embebedou há dez anos a Trato Verdita. Impressionante. Então, Fogaça, te queria agradecer muito. Fogaça, muito obrigado, viu? Obrigado. Pela oportunidade aí. Eu que te agradeço muito, Fogaça. Realmente, eu sei que tu é um, como tu falou, a correria, mas eu fiquei feliz, porque querendo ou não, é uma parceira. A gente tem há muito tempo de tomar, eu sei que tu tem as tuas coisas pra fazer, mas vim aqui, sabendo que o canal tá crescendo, né? É um canal que tem um milhão, dois milhões, que um dia vai chegar, mas agradeço muito aí pra galera te conhecer um pouquinho mais. Eu gostei muito, porque tu foi sincero mais uma vez como sempre. Bom, muito obrigado você, Verdun, por me chamar aí. Você sabe que eu admiro você há muito tempo como pessoa, como pai de família e como lutador. Eu acho que a gente tá no mesmo bairro aí. Sim. Muito importante, coisas que a gente falou aqui, né? As pessoas estão assistindo, esse cuidado com a internet, com tudo que envolve a gente pra gente ser feliz, né? A chave da felicidade sem perder a essência. Vamos abrir a chave da felicidade. Abre, abre, abre. Hoje abriu. É isso. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Fiquem atentos, tamo junto, é tudo nosso. Osso. Ei! Pô, foi irado, mas, pô, brigadão. Agora os caras começam a tentar tá mal aqui. Vai tomar o seu cu, desliga isso aí. Os caras foram falso, né? É isso.